Os irmãos Gordo e Dinho Pressão E as batidas mais contagiantes do momento Sente só! Vai virar essa aqui, ó! Você me perdeu e agora chora Bye bye meu amor, chegou a hora eu aprendi Já te esqueci, não quero mais você Vou encontrar um novo amor, estou cansada de sofrer Banda, fruto da terra Que tal essa aqui? Dinho Pressão Amor, eu sofri tanto sem você Não pensei que um dia fosse te perder Errei em machucar seu coração Hoje sei o quanto dói a solidão Agora! Você me perdeu e agora chora Bye bye meu amor, chegou a hora eu aprendi Não pensei que vou ficar sozinha Vai virar mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Já pra gravações Quando estou sozinho, mesmo sem querer Só pensei que vou ficar sozinha Amigo Neto, um abraço Neto pra vocês, amém? Tá na área Vamos lá! Aqui Entro no seu orgulho, fico no seu álbum Fico admirando você Todo esse sentimento Nem parece amor virtual Porque você só soube e aparece Por favor, me dê um sinal No MSN, a gente se fala Mas não pode se tocar Te quero de verdade Bem depressa Tô doidinho pra te amar E cadê você? Que soube Não Pra dançar, pra curtir Suas velhas assinam o bucho pra você Toda quarta é assim, ó Vamos lá, vamos curtir Vem comigo Tinha impressão Toda vez que eu te vejo Estrelaço o povo inteiro Só quero te amar Só quero te amar Zinho Tira o carro do seu corpo Me envolver com os seus beijos Vem e faz sonhar Avião Vem e faz sonhar Agora Ao teu lado sou criança O que você quiser Tudo que eu mais quero é te fazer mulher Vem e faz sonhar Te fazer carinhas loucas E te dar prazer A minha metade Vou doer você Segura o som do meu desafio Eu amo você Não dá pra esconder Esse amor tão forte Tomou conta do meu ser Eu amo você Preciso te ter Deixa o óbvio Deixa o ovo no de lá Viva, viva, viva Viva, viva, viva Futebol Fitu que é o dono da casa Tá sentado Bora, cara A gente levanta aí Pega uma garrafa Traz o Red Bull Traz o whisky Bora, bora, bora O casal que mais briga No estado do Pará Tá na área Thiago Bocão e Rauninho Desculpa O Steve Reis e o André de Moraes Dos bastidores a gente sabe de tudo Me diga onde estás Sou um sinal Lute pelo nosso amor O melhor da briga é as pazes É, Steve Reis Olha que eu quero assim, eu quero assim I love you Foi o que você falou pra mim Depois de um sonho De um sonho ruim É, o Steve Reis foi lá pro João da Penha, mano Minha base daqui não sei E ela pra Maria da Penha, foi escrota Eu vou te falar Do sonho eu perdi a você Os detalhes não sei Foi como um pesadelo Me acordei Meu anjo Pensei Nesse sonho Meu amigo, o amigo de mulher tá na área Se elogio de mim Se elogio de mim Se não dá Meu anjo Pensei Que todos são visão E o meu coração Te chamar O anjo É sempre assim Pois todos vem Vou pensar Aqui Esquendo o que eu vou te falar Fala, Gostinho Não alivia Onde se esconder o amor Que eu pensei Olha aí E o que me resplorou Olha, isso aí Esse cara muda princesa Incerteza Se você também me amou Ou sonhei demais Mas não vou deixar O destino te roubar Sempre estarei aqui Esperando sua volta Pois um grande amor Não se esquece jamais Eu amo Eu amo Amor Tinho Os brother Gordo Os brothers Gordo e Dinho Pressão Gordo e Dinho A referência A impressão Do Pará Eu te amo Eu te amo tanto Você me enfeitiçou Dançando e curtindo No águia de fogo Nosso love rolou Agora vai Sou da equipe chachota Comidinho X Meu irmão, pelo amor de Deus! 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 Dizendo que isso vai mudar Vira, 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 vira! Dizendo que isso vai mudar Parece nunca acabar De rocha Eu nunca te abandonei Porque você se faz sem mim Eu sempre amo em você E hoje estou só aqui Essa... Essa é firme, essa música aí! Fala, Gordinho! Robert RB Gold Story Fala, DJ Gordo! É muito som pra minha cabeça! O ano Era 2012 O auge Dessa música aqui, ó Complexo Bombar Terra firme, ó! Eu sei! Tudo estava normal E aí E aí um dia você aparecer E o coração do bagal O meu coração Ficou confuso Sem saber o que fazer Aí na pandemia A Raíssa Maia apareceu Mas aconteceu Mas aconteceu E eu estou apaixonada Por você Aula Era pra ser só um fico da pandemia E foi tão natural Eu não pedi pra que isso fosse acontecer Aí a Raíssa veio chegando Chegando Mas você foi chegando Me deixei baixo E por você Eu largo tudo E chegou Lorenzo Provar o gosto do teu beijo Matar meu desejo Tem coragem, mestre Eu largo tudo Hoje o cara tá mais apaixonado do que nunca Só pra sentir o teu cheiro Te deita É meu produtor bagalho Eu largo tudo Tudo, tudo, tudo Ah, eu quero vocês assim, ó! O sequência, papai Uma sequência Pra relembrar Se liga aí, ó! Me apaixonar assim Você surgiu Me deu o que eu sonhei Nosso amor é lindo E eu me entreguei Você é minha vida Foi feito pra mim A vida inteira Queria amar alguém Que me desse Um amor sincero Encontrei você Meu doce anjo Agora, bezerra Cuidado Já não tem mais fim Tá morto aí, tá? Eu Não vou te deixar jamais Eu Te amo demais Eu Não vou te deixar jamais Eu Manda! Morto, morto, morto Morto, batidão! Ah, então toma mais uma, senhor! É! 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 Viviane Batidão! Toma! 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 Caralho! Vai! De todas as loucuras que fiz na minha vida A maior foi deixar você Você bem que é O pobre que ficou Sozinho querendo te ver Você se foi Já faz muito tempo que eu estou sofrendo Ainda continuo te querendo E essa vontade de você Aumenta mais e mais Passa cada dia Coração que chora, dor que não melhora Solido, pastigo, peito, dor na hora E a minha consciência me faz ver que eu errei Naquele dia Perdoa, amor, perdoa, amor Perdoa e volta pra mim Ah, toca, toca aquela, já De amor Gordo e Dinho Pressão Despertando emoções Na sua vida Quando te vi O amor renasceu dentro de mim Viagra da Las Vegas Porta na área Como um sonho me fez voltar a ser Olha que tá na área Meu amigo Celso da GDG O Bruninho da TF Steve Reis E a sua esposa Adriane Mora Feliz Amor Vai ter mesquita Louco amor Mas o destino agora me faz viver Sentir Quando foi embora não sabes como sofrer Claro Sei que onde estiver Está pensando em mim Minhas noites agora Sou frias sem ti Porque Se foi E agora passo os dias a esperar Com os versos que escrevi Para um dia te falar Tudo passa quando eu lembro De nós dois olhando o mar Voltar pra mim Aonde está Então bora ter toda a sucesso Senhor Um, dois, três, vai Alô amor Preciso te encontrar Aonde você está Olha amor Hoje eu te liguei Você não atendeu Me desprezou Eu queria que você entendesse Sou menina confusa Maluca, apaixonada Doida por você Mas não sei o que fazer Não sei o que fazer O nosso amor Tá tão difícil Por favor me entenda Tenha paciência Eu só liguei pra te falar Quero te encontrar Marque a manga Talvez Talvez Eu não seja mulher Perfeita pra você Agora, agora, agora Agora, já, vai Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você Da minha cabeça Amigo Joe Belen Um lado diz que quer Nicolas do Futsal 9 Desesqueça Guateu Lima Todo mundo aqui, ó Pra tirar você Da minha cabeça Abraço nosso amigo Rafael Playboy Da equipe Metfist Tá todo mundo aí, ó Você, outro, desesqueça Mas acontece que meu coração Não é de papel Que a chuva molha As palavras se apagam A minha mente gira Feito um carrossel Tentando buscar a saída Pra tirar você Da minha vida Tentativas em vão Tentar tirar você Do coração Igual querer viver Se respirar É como querer Apagar a chuva De um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você Do coração Igual querer viver Se respirar É como querer Apagar a chuva Já pra gravação Em CD Tenta 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 T Banda New Project Uma realidade virtual Eu sou o lobo mau O que você vai fazer? Vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer O que você vai fazer? Vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer Esse DJ é so funk, man F Esse DJ é so funk, man Pega a beira de dançada, vai Banda New Project O som do sucesso Esse DJ tá pensando calcar Vou ficar bem perto dessa mulherada Ela tá comigo, camarada Não venha se meter Ela tá comigo, pode crer Ela tá dançando e o DJ já tá de olho Cuidar nesse DJ é fura olho Ela tá dançando e o DJ já tá de olho Cuidar nesse DJ é fura olho Ela tá dançando e o DJ já tá de olho Cuidar nesse DJ é fura olho Ela tá dançando e o DJ é fura olho Ela tá dançando e a E aí tá dançando e as yas Ai, ai, vai virar, já Bora, Marcelo Bora, Adriade, bora, Adriade Hoje é a volta do casal Adriade e Steve Ray A história, a história, a história Toma cacchiado, toma cacchiado, vai Tinho GOOOOOO Lá vai fogo É a dupla que tá na hora, segura, segura Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser É agora, é agora, é o melô, é o melô Lá vai fogo Conga, 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 conga Como é que tu tá, como é que tu tá? Tá doidão o boladão, tá doidão o boladão Tá doidão o boladão, tá doidão o boladão O final de semana começa a quarta-feira aqui no Punt Boladão, tá doidão o boladão Daqui a pouco já tem mansão Tá doidão o boladão Dropa do forró Crocodilo pra galera Na sexta-feira a gente volta pro Punt Ingresso de mulher um real a noite toda Sábado Sábado aniversada lá de Vendem Nada Lá do Palmeirasso Crocodilo completo pra galera Domingo Olha domingo É Porto São José O comentário aniversada lá de Vendem Nada Sábado do Palmeirasso Vamos que vamos Doidão o boladão Tá doidão o boladão Tô viciado nessa porra de fazer o caqueado Viciado nessa porra de fazer o caqueado Gordedinho Eu não sei ficar parado Gordedinho Tô tocando Eu não sei ficar parado Saqueado vai Tira a camiseta Tira a camiseta Tira a camiseta Levanta pro outro Começa a rodar Vendipo A Ai, 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 ai Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Vem viadinho, ensina essa dancinha Vem viadinho, ensina essa dancinha Raja o caqueado da Pantera cor-de-rosa Raja o caqueado da Pantera cor-de-rosa Ninguém segura o Brudinho agora! E aí, Brudinho? É a corte do poesia E a gente vai Vai assim, vai, vai, vai Cuidado a subir com o Zidane? Bocha aí, diga, sabe? Bravo, porra! Gordidinho que comanda a Pantera cor-de-rosa Gordidinho que comanda a Pantera cor-de-rosa Toma, toma, toma caqueado Toma, vai, meu amigo Zidane Vai, caqueado, vai O Marquinhos, o Filipinos Ela vai pra cá E o meu parceiro ninja da Las Vegas Sport Olha a Las Vegas Sport na cena aí, ó Esse é o caqueado O melhor site de aposta que paga na hora E a do da Pantera Estourado em todo o Brasil O da Pantera cor-de-rosa De novo, de novo 3, 2, 1, bora DJ, a gente é bravo, porra! Gordidinho que comanda a Pantera cor-de-rosa Gordidinho que comanda a Pantera cor-de-rosa Toma, toma, toma caqueado Toma, toma, toma caqueado Vai pra lá, vai pra cá 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 Esse é o caqueado da Pantera cor-de-rosa Esse é o caqueado da Pantera cor-de-rosa Esse é o caqueado da Pantera cor-de-rosa Esse é o caqueado, caqueado, amor! Mete, mete pala, te amo Cheirosa, te amo Mete pala, te amo, te amo, te amo, te amo É uma porra nenhuma Só quer estoquei meu dinheiro Que tá doida pra engravidar por isso que só fode comigo no p... Hoje eu quero perereca, hoje eu quero xerequinha Hoje eu quero perereca, hoje eu quero xerequinha Foda tudo, 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 foda tudo O Dinho tá tocando e o Gordo tá agitando Seu meio-avante, eu sumi, o touro tá comendo O touro tá comendo, o touro tá comendo A bonequinha não pode brincar Bala no corpo dela, bala no corpo dela Bala no corpo dela, bala no corpo dela DJ Henrique de Ferraz pegou a moto e meteu a puta na garupa e vai, vai Lá vem o viadinho, vem na dança da lacraia Vai lacraia, 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 vai lacraia Do bolatão, do bolatão, do bolatão, do bolatão Já cansei da cabecinha e também do cabeção Agora eu quero que tu bota, bota tudo, foda tudo Lá vem o viadinho, vem na dança da lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia A bala vai comer A bala vai comer Toma na batida, toma na batida Bagulho tá doidão, bagulho tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão Ai, 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 ai Ai, muita onda no fundo, esse moleque tá cachorro! Vai! Meu amigo Arthur Menezes E meu amigo Roberts E meu amigo RB Gold Stories Bora, Roberts Jogo um bim, jogo um bim, sacote um bim Tararau, tararau, no passinho dos marginal Tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal Tô passando mal, tô passando mal Aula de caqueado, aula de caqueado Aula de caqueado, aula de caqueado Tô não vai ficar parado Chamo o Godo e o Dinh, o tô não vai ficar parado Vai dançar, vai dançar, vai dançar, vai dançar Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá O sapinho tá mil graus, os caras doido tô mil graus O sapinho tá mil graus, os caras doido Quero ver! Doida, caralho, é só pra todo lado Doida, caralho, DJ Ud é o brabo, porra Fora Pitbull Fora Pitbull Os Pitbull tão furiosos, fazendo cara de mau Os Pitbull tão furiosos, fazendo cara de mau Pega essa caixorra do Rabon e o cabelão Maio Lugulo tá doido, vai 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 Só um Cruzão, só um Cabelão Só um Cruzão, só um Cabelão Ai...Aora, agora, agora, agora Desce, 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 desce... E aí, selo! Tudo caqueado, caqueado ou explodiu E aí, Bruninho da TV! Tudo caqueado ou explodiu Para aqui E aí, Mateus Vesquida! E Steve Hedley Morales! Tá todo mundo aí! E aí, meu parceiro, Robert Serge! Essa vai de Adriane pro Steve Reis É a trilha sonora deles agora Depois daquela pisa de voltou É dois, quero uma máquina do tempo Retratar nossos momentos Pra sempre eu e você Fique o som, vai! Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro irmão Letinho, Lucas Mendes, gerente aluno da TF Cara, não pode pegar um balneário pra curtir, né? Os caras ficam tirando o carro Você foi meu primeiro irmão Cara, tu nunca saiu assim, tu não? Tentei te ligar O cara foi passear, mano Lá no chalé da ilha, tomando um drink Sem véia, sim, mano E se você quiser voltar Pra somar Como O Raoni nunca sai de onde deu, mano É dois, quero uma máquina Nunca pegou um balneário Top pra passear com a mulher dele Pra sempre eu e você Tô te falando Apega, pega, 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 peguei no fogo Apega, pega, pega, peguei no fogo Bora virar mais um, meu amor Toma pressão, amor Aquele carro dele não passa da barreira, dizem Deus Liga o flat do celular que é putaria começou Liga o flat do celular que é putaria Vai, vai Sacode, balança, sacode, balança Bora, 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 bora Toma na bacina, vou Toma na bacina, vou Toma peixar O peixãozinho Surgiu, pimezão Toma o peixãozinho Pega assim, de frente, de patria, de ladinho Nos alemão, nois mete O let vamos Nos alemão, nois mete Mete, vai, mete Ai, ai, ai Bota, bota Então fogo no parque, então, fogo no parque, então Sacudindo! Então fogo no parque, então, fogo no parque Pegando fogo, pegando fogo E aí, maninho, boa parada! Pegando fogo! O time gordo tô na área e o rock tá meu É sempre assim, ó Tô na área e o rock tá meu Só os cara doidos joga a mão e dá-lhe sal Sal, sal, sal e dá-lhe sal Sal, sal, sal e dá-lhe sal Dá-lhe sal, dá-lhe sal! É na onda do pirimau que ela vai no barco É na onda do pirimau que ela vai no barco É na onda do pirimau que ela vai no barco Papai! É para tudo, é muita puta, é muita puta É para tudo, é muita puta, é muita puta Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce DJ Udia é o bravo, boa! Tô vem pro baile, viva e bora sem cavalo Tô vem pro baile, viva e bora sem cavalo Tá louca de pala, tá louca de pala Não existe nada em nosso caminho Apenas dois corações e um desejo Segundo por segundo Se você viram horas Não liga pra quem espera É fracasso na fronteira É fudição! Não é o que mais sentir Não dá pra viver Além do que falar Eu amo você E aqui Como vou esquecer As noites de amor E eu vivi com você E aí? Então fica aqui E se ela... Romarinho e Felipe Adriano Adriano Playball, União do Tapanã Não existe nada Sempre aqui dando aquela moral pro Gorduzinho Nosso caminho De Rocha, União do Tapanã Nos dois corações e um desejo Segundo por segundo Sem você viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso Na plateia vão nos aplaudir Mas senti Não dá pra viver Além do que falar Eu amo você E aqui Como vou esquecer As noites de amor E eu vivi com... Gordudinho tá tocando E o bagulho tá doidão Gordudinho tá tocando E o bagulho tá doidão Espeladão Espeladrão 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 A partir de agora É só porrada de pressão A partir de agora É só porrada de pressão Eu tô com a referência E agora eles dão aula Eu tô com a referência E agora eles dão aula When some boys in the party Everybody put up they hands Pesaqueira É doメbão Na pinchequeira Ele promax Ele não troca Ele dá aula Cabeidão ou boladão Lobinho de vindo Cabeidão ou boladão Lobinho de vindo Lobinho de vindo Tu tá louco de bala Não pode pensar Tu tá louco de bala Não pode pensar Um f ransom Frutu virou canibal O fog virou canibal O fog virou canibal Pode vir Pode vir E se brigar Os skilled vão pegar Se brigar Os skilled vão pegar Olha os skilled Boona aposta Olha os skilled Boona aposta Olha os skilled Boona aposta Guaradixu, família MB do Barreiro e meu amigo Mauzinho Essa semana é o lançamento da vinheta do Mauzinho Ele, meu amigo Taga do Marex, Arthur Menezes É o caqueado do amanhecido, é o caqueado Arthur Menezes já falou, tô na área, esse final de semana a gente vai pra cima Guiado do amanhecido, é o caçom do Tiro, ele falou, esquece Vai rolar a pólvora na chave no cartão, vai rolar a pólvora na chave no cartão Ele vai pra cima, que não para não, ele vai pra cima, o rock não Esse é teu momento, esse é teu momento, esse é teu momento O ombrinho vai subindo, o ombrinho vai descendo, o ombrinho vai subindo O ombrinho vai descendo, vai descendo, vai descendo Palco no passinho, no passinho, no passinho, no passinho do alucinado No passinho, no passinho, no passinho do alucinado MCB é o BH, esquece É o caqueado do amanhecido É o caqueado do amanhecido, vai fazendo o caqueado Do amanhecido, vai fazendo o caqueado Do amanhecido Como é que é, faz como é que faz Essa vai parar menina que se garante na dança Pode vir piranha, pode vir sem medo Pode vir piranha Vem que tá meu grau 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 Conga, conga Conga, conga, conga Conga, conga Conga, conga, conga Na posição vai, vai Na posição vai, vai Na posição vai, vai Se for magrinho eu me amarro no pique Eu posso mal Naquele big eu posso mal Naquele big eu posso mal Se for magrinho eu me amarro no pique Eu posso mal Naquele big eu posso mal É só putaria É só putaria É só putaria É só putaria Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar DJ Dinho Pressão Vai começar Quando o Dinho tá tocando Olha o que a galera fala Quando o Dinho tá tocando Olha o que a galera fala Ele é foda Você vagabundo E vagabundo não namora Você vagabundo E vagabundo não namora A parada é putaria Pau no cumpão na buceta Sente e clica na caceta É só putaria É só putaria É só putaria Ela só tem quem é do corre Só senta pra quem tá de glogue Bota fogo, fogo, fogo nessa porra Bota fogo, fogo, fogo nessa porra Gordidinho não tão tocando, eles tão dando aula Gordidinho não tão tocando, eles tão dando aula 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 É doidinho pra ver o seu piscino peito É doidinho pra conhecer É doidinho pra ver o seu piscino Amigo, o Emerson Dias Também tá na área, curtindo aqui, na moral Ai, cacchiado, cacchiado, ó Agora, agora, já Entra seco, sai molhado Tênis, vai e vem Entra seco, sai molhado Entra seco, tênis, sai molhado Tênis, vai e vem Entra seco, sai molhado Eita que o final de semana promete Galera, chega pra curtir a Quarto do Ponte Bora que bora, mas ninguém mais tarde já tem mansão Tropa do forró é clima de quadra junina Tropa do forró e crocodilo na mansão E até meia-noite ninguém vai pagar ingresso Fala, Gostinho Vista Pix, 10 conto Não ali vem Amarote liberado pelos aniversariantes Venha Na sexta-feira Todo mundo já sabe, ingresso de mulher 1 real A noite toda aqui no Ponte da parte de dentro Sábado Aniversário da Lá de Velenada Lá do Palmeirasso Domingo Domingo tem Porto São José Mais pálvora Música do Brasa Os quatro caras que o Brasa se amarra São os quatro caras que a bandida se amarra São os quatro caras que a bandida se amarra Jogador em preso É o Dom Laik, o MD Chef, o Kid Pega, foi foda E aí Paulo Bora, Gugu de Marituba Equipe do Solteiro Prepara, Boninho Mais tarde já tem mansão Amor, DJ Gordo Raiferim Da-Libração Aí DJ Neto MT S.E.L.G.J.P.O.L. S.E.L.G.P.O.L. S.E.L.G.P.O.L. S.E.L.G.M.T. Tinha impressão que tá palcando, ele é o rei do caqueado Dá uma sentada, sentadinha, vai sentando no gol de Zila Conga, 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 Conga Vira, vai virar, vai virar, vai virar já Aquele momento que quem tá solteiro na festa, prepara pra jogar o anzol Só quem tá solteiro joga, joga o anzol Só quem tá solteiro vai jogando e vai puxando Joga, vai puxando, joga, vai puxando, joga, vai puxando, joga, vai puxando, vai, vai Me separei porra, tô solteiro agora, tô solteiro agora DJ do baile, eu vou sentar na você, eu vou sentar na você, eu vou sentar na tua piró Sexta-feira, bora dessa, eu tava cantando assim, né? Aí o Chiver foi lá e disse, bora, vem Te quero de volta, o Rodrigo Faro aí falou Engaçado É, B.J. Meli O foda é que você de mim não sai, será que é destino? O nosso amigo Neto também, galera, boa Neto! Segura! Eu peço que não me maltrate mais, pois corro o perigo E aí? De gostar Eu juro, eu tentei Lembigo Arthur Menezes O Taca do Marex O meu parceiro Malzinho Ele já fala, final de semana Vamos pra cima daquele jeito E se vai eu E aí? Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede bis E chama por você Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede bis E chama por você Tô fazendo caqueado Chama tua amiga também Gordidinho tá tocando Chama tua amiga também É, hoje tu fode com a tropa Tem que eu ter É, hoje tu fode com a tropa Tem que eu ter O nozinho me acionou Querendo ser sada Mas não se ilude não Porque a mãe não vale nada Então vem pra tretar comigo Eu te mostro que eu sou capaz Vem pra tretar comigo Eu te mostro que eu sou capaz Faz o caqueado Faz o caqueado Olha o Gordidinho Tocam faz o caqueado Faz o caqueado Faz o caqueado Ela me falou Pega rei Me pedi Dá para a capica Na bicha Falei pequeno Toma uma galinha Que hoje tem os recebidos Cheio de grega Garoto abandonado Na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia Garoto abandonado Na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia Tintintint, tintintint, tintint Tintintint, tintintint Tintintint Um pra um pra um Coocotinho No pescaço com a mão Vai querer admin Nós fala isso É dia Isso A galera Nós fala isso É pressão 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 Vai, pega o telefone Ó, abre o tiktok Toco a saca Repotada, ah Que hoje tu pode Pusy, trave na and testing Olha a tropa do K já tá na área Bora, bora, Bruninho Pisa, pisa Porque você matou, furirim Eu estou nervoso, eu estou nervoso Porque você matou, furirim Eu estou nervoso, eu estou nervoso Pisa Go, 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 go O rock tá desviado, o grave tá pipocando Gordidinho tá tocando, gordidinho tá tocando Sobe, dá esparo, depois joga na minha cara e faz O rock tá desviado, 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 o rock tá desviado E onde é Bruninho TV? Que Dorente é bravo, porra Que Dorente é bravo, porra Faz o caqueado, faz o caqueado Faz o caqueado, faz o caqueado Toma, 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 caqueado Toma, 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 toma Caqueado, Dinho e Gordo já chegaram E a dona Manu já chegou e falou Chegaram e ninguém fica parado É muito caqueado, é Gordo e o Dinho É muito caqueado, é Gordo e o Dinho Bora Pitbull É a primeira dama do meu patrão de um saci Pega, pega, pega essa cachorra Pega, pega, pega Patrão do Marcelo É o Anzal, puxa o carretel Patrão da mamãe, falou mamãe, mais que uma patrão Que é, mas como é que faz Joga, puxa, joga, puxa Sal, sal, eu já comi o gal Sal, sal, eu já comi o gal Bora Bagal E os caras doidos, é muito caqueado Olha os caras doidos, é muito caqueado Nós é vagabundo e vagabundo não namora Nós é vagabundo e vagabundo não namora Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá É rock doido, é rock doido É rock doido, é rock doido Faz o caqueado Toma, 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 caqueado É dinheiro e gordo, já chegaram e ninguém fica parado É muito caqueado, um gordo iodinho É muito caqueado, um gordo iodinho Bora pitbull, pega essa cachorra Bora pitbull DJ Indy é o brabo, porra Pega, pega, pega essa cachorra Pega, pega, pega essa cachorra Bagulho tá doidão, bagulho tá doidão, bagulho tá doidão Faz o caqueado, 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 caqueado Ai meu Deus, eu tô passando mal O Diodinho tão tocando e o rock tá milgrau Pai ou, pai ou, tá ou Pai ou, pai, 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 pai Pio ik, pio ik, p�, pipa, 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 pipa Piruí, tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar dos dozinhos na camisinha de chocolate Piruí, tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar dos dozinhos na camisinha de chocolate Ai, que delícia, ai, que delícia, ai, que delícia Me chama de amor, pede com carinho Me falta com a rosto, fogueira escureira Ele me faz rezar, baby Me faz rezar, baby I want you by my side So that I never feel alone again They've always been so bad But now they push you away from me I have a baby Quer me conquistar? Quer vir usar o meu corpo? É só vinte do que golden, é só vinte do que golden É só vinte do que golden, é só vinte do que golden A novinha tá sem detentão, a novinha tá sem detentão Chama o sapinho, chama o sapinho, chama o sapinho, chama o sapinho O sap, o sap, o sap, o sapinho faz a um A Pesca, 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 tinha opressão Oi perere com uma biga Peraere com uma biga Pocotô, Pocotô, ela falou pra amiga que minha piróquia é melhor 3 5 6 Olha os pitbull na pista Se tu gosta de rock, tu gosta de pressão Hoje tu tá com o Gordildinho, sem comparação Hoje tu tá com o Gordildinho, sem comparação O bonde das maravilhas, dançam pra valer Cada um desce, aquecendo, vai Agora é hora de aquecer, tá? Robert RB Gold Story O gerente aluno da TF, o Netinho Lucas Mendes E a galera vendo o caqueado, caqueado, desviado Bora do caqueado, desviado, desviado, desviado Vai, vai O que é seu caqueado, que é seu embaciado O que é seu caqueado, que é seu embaciado I wanna love you and treat you right O que é seu caqueado, que é seu embaciado Obrigado.